Olá, salve, salve! Mais um Várzea News na área com apoio de Companhia do Sabor, Pamonha na Palha e Viacar Recuperadora de Veículos. Antes de informar os campeões do último fim de semana no Iara Clube, nos torneios internos, eu quero lembrar você aí de casa, em dezembro agora, no dia 12 de dezembro, o Várzea News vai completar um ano de programa. Então o Várzea News tem aí uma promoção em parceria com a Alfa Estamparia, que vai sortear para você, telespectador, uma camiseta personalizada do programa. Sabe como você pode ganhar essa camiseta? Concorrer a essa camiseta? É simples, acessa aqui, facebook.com.br Várzea News, deixa lá um recado para o programa, eu quero ganhar a camisa personalizada. E durante os próximos programas, eu vou sortear essa camiseta para você aí de casa, tanto camiseta masculina, feminina, como também infantil. Pessoal, um rápido intervalo e na volta eu vou falar dos resultados no Iara Clube. Temos campeões e os goleiros trabalharam bastante. Mas antes de eu chamar o intervalo, eu quero falar da natação iarense. O marilhense Enzo Putinate Quihara foi campeão brasileiro do Juvenil, do 1500 metros livre. Foi disputado lá em João Pessoa na natação. Então é o Iara aí, sempre revelando novos craques. Então, um rápido intervalo e eu volto já com tudo que rolou no Iara Clube. É rapidinho, não sai daí. O melhor do milho verde em pamonhas. Curaus, sucos e bolos. Pamonha na palha. Vendas no atacado e no varejo. Delivery através do 34252131. Na Companhia do Sabor, você aprecia uma comida caseira de qualidade e não paga a taxa de entrega. Aberto de segunda a domingo. Companhia do Sabor. Rua Júlio Batista Matelo, número 10. Disque Marmitex 3433 8087. De volta o Várzea News. Lembrando você, telespectador, que quer participar da promoção Um Ano Várzea News. E vai concorrer a uma camiseta personalizada do programa. É só acessar aqui, facebook.com.br. Várzea News. Dentre outras promoções, você encontra na nossa página. Correto? Vamos falar rapidinho aí dos resultados que rolaram no último sábado, na final do Master no Iara Clube. O Cupim Bar e Restaurante acabou perdendo pelo placar de 5x2 para o Mercado Bom Dia. Então o Mercado Bom Dia acabou sagrando-se campeão 2015 do torneio interno no Iara Clube. E no terceiro lugar ficou a Estúdio Laser, que goleou por 6x1 a equipe do Exports. Já no Elite, campeonato disputado no último domingo, a Odonto Clinic foi campeã nos pênaltis. Durante o tempo normal aí, o jogo acabou 1x1. E no terceiro lugar ficou a Estúdio Laser, que venceu a Tecnodiesel pelo placar de 5x1. Então vamos para o Iara Clube ver como foi essa final do torneio Elite. Roda! 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 Se inscreva no canal. 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 Bom pessoal, parabéns aí à equipe da Odonto Clinic e parabéns também ao Master do Bom Dia, campeões aí do torneio interno realizado no Iara Clube. Lembrando que a Varsia Mariliense volta essa semana, quarta e quinta tem jogo no estádio do Mineirão e tem equipes que já desistiram do campeonato em decorrência das brigas que aconteceram algumas semanas atrás. Eu quero falar também para você aí de casa que no próximo sábado, no próximo dia 5 de dezembro, o Varsia News vai estar no jogo das estrelas na cidade de Echapurã. O ex-jogador Miller do São Paulo, o ex-jogador Miller do São Paulo, o neto, o goleiro Veloso, o goleiro Sérgio também e dentre outras estrelas aí do futebol. Então fica ligadinho que no próximo programa tem tudo aí para você de casa acompanhar, certo? Lembrando também da nossa promoção camisa personalizada Varsia News. Você já sabe, facebook.com.br Varsia News. Eu vou ficando por aqui e agradeço você aí de casa pela audiência. Até o próximo programa. Fui! Fui! Se inscreva no canal.